A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Zilda, faço a leitura da Bíblia Sagrada de 2ª, 4ª e 6ª. Vamos ler hoje 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de viveres. Então disse Eliseu, a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E quatro homens neprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos e entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, edemos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se aos crepúsculos para ir ao arraial dos ciros. E chegando à entrada do arraial dos ciros, eis que não havia ali nenhum, ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros ruídos de carros e ruídos de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial, como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em uma outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros, Não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, Fomos ao arraial dos círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam antes. E chamaram os porteiros, e este os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos, Agora vos farei saber que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que, esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, e disse, Tomem-se, pois cinco dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos-los, e vejamos. Tomaram, pois, dois cavalos de carro, e o rei os enviou após os exércitos dos círios, dizendo, Ide e vele, e foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os círios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros, e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja não se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falar o homem de Deus? O que foi quando o rei descera ele? Porque assim concedeu, assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, Amanhã, quase a esse tempo, haverá duas medidas de cevada, por um ciclo, e uma medida de farinha, por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus, e disse, Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se ia isso fazer conforme essa palavra. E o homem de Deus dissera, Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Obrigada a todos, por estar aqui comigo, ouvindo eu fazer a leitura da Bíblia, mais um dia com vocês. Agradeço a Deus de coração, por estar viva mais um dia, né? E Deus abençoe todos vocês, grandemente, com muita saúde, sabedoria, para o teu entendimento da palavra do Deus. O meu objetivo desse canal, é a palavra da Bíblia, né? Segunda, quarta e sexta. E tem os shorts, que eu faço também todos os dias, às 13 horas. E terça e quinta, algum Vrogs. Por isso que chama o meu canal, Zildinha Vrogs. Deus abençoe grandemente, novamente, né? Amém?